Completando um ano de mandato à frente do Unifeb, a diretoria da faculdade, por meio da reitora, professora Cici Cavai Marcos, realizou, na sede da Associação Comercial e Industrial de Barretos, um encontro com representantes de vários setores da sociedade para uma prestação de contas das medidas tomadas pela atual gestão. Entre os pontos abordados no encontro, destaque para a evolução financeira da entidade e também das conquistas acadêmicas em vários de seus cursos, além de propostas do Unifeb para estabelecer parcerias com entidades. A reitora do Unifeb, professora Cici Cavai, falou a nossa reportagem do conteúdo deste encontro e sobre os temas que nele foram abordados. O intuito desta nossa reunião, a qual agradeço muito a atuação da Ascibe para que fosse possível, é nós compartilharmos a situação da FEB com a comunidade, apresentarmos dados da instituição importantes, relevantes, e buscarmos o apoio da comunidade no sentido de apoiarmos a instituição que é comunitária, que tem uma missão voltada à comunidade, à sociedade, para que a gente possa contar com o apoio, então, de todas as lideranças. Que tipo de apoio, por exemplo, poderia vir da sociedade para com a Unifeb? O apoio no sentido de valorizar e apoiar as nossas atividades. Não estamos falando aqui em solicitar recursos financeiros, não é isso. O que nós queremos é o apoio, buscamos o apoio da sociedade, enquanto FEB como uma fundação criada por lei municipal, que pertence a toda a sociedade barretense. Representando a instituição Senac, o gerente Emerson Mello dos Santos comentou sobre a iniciativa do Unifeb em abrir suas importantes informações à sociedade e propor parcerias visando o melhor para todos no aspecto educacional. É muito válido, né, quando você convida a população para fazer um debate aberto, franco, de demais situações, né, e trazer para com que a realidade, que a população realmente faça parte de todo esse envolvimento, né, Então, não adianta a gente ficar, principalmente quando se trata de educação, não adianta ficarmos de portas fechadas. Nós temos que abrir e trazer realmente a convite da população em geral para expor a situação e ver o que nós podemos contribuir. Eu, enquanto gestor de uma unidade do Senac aqui na cidade de Barretos, eu venho também propor aí alguma parceria que possa auxiliar pensando sempre no nosso futuro, que é a educação. Eu, enquanto gestor de uma unidade do Senac aqui na cidade de Barretos,